Galera, eu vou mostrar para vocês como eu fio o gatilho, vou montar ele para você, como eu fio o gatilho nessa armadilha aqui de ferro, sempre lembrando que essa armadilha aqui eu achei ela e ela é de trilha, então eu adaptei o gatilho nela, eu sempre falo isso nos vídeos porque está entrando muito inscrito novo e eles não sabem, então vou montar o gatilho certinho e vou mostrar para vocês, essas duas madeiras aqui é a única que é separado da armadilha, ela vai por fora, então eu vou tirar a armadilha daqui e vou montar ele para vocês, deixa eu tirar ela aqui, pesada, Opa, vem para cá, bom, aqui, essas madeiras aqui são essas aqui, que eu vou colocar aqui por fora, deixa eu tirar ela, vou montar aqui para vocês verem, Bem fácil pessoal de fazer, beleza, aqui já está bom, eu não gosto de tirar as cascas dela aqui, porque eu gosto de fazê-la o mais natural possível, apesar que a armadilha, ela é de ferro né, Mas, as armadilha que eu faço mesmo é bem natural, por isso que eu não tiro essa casca das madeiras aqui, beleza, já está bom, Já ralei aqui meu braço aqui no espinho, faz parte, essa aqui, ela vem aqui ó, ela vem aqui, bem simples pessoal, ela vem aqui, Aí eu vou trazer a armadilha aqui de volta aqui e já explico para vocês, a única peça que vai junto com a armadilha é o gatilho, né, que é lá na porta lá, então eu vou por a armadilha aqui de volta para vocês verem, Deixa eu tirar aqui, é pesada pessoal, pense na armadilha pesada, ferro puro, Eita, deixa eu colocar ela aqui de volta, aqui ó, beleza, essa armadilha aqui pessoal, esse gatilho aqui foi o que eu capturei a paca, eu peguei a paca com ele, eu adaptei esse gatilho aqui, O que eu capturei a cutia e soltei é outro tipo de gatilho, eu vou, eu vou, outro dia eu vou fazer aquele gatilho lá e vou mostrar para vocês como foi, O gatilho era, era aqui atrás ó, vinha aqui por trás dessa porta aqui, esse não, esse aqui é dos lados, então depois eu vou estar mostrando, fazendo ele para vocês também, Explicando melhor, para quem não entendeu, eu tive bastante escrito aí, nos comentários, falando que eu não expliquei direito, realmente eu não tinha explicado certinho, então agora eu estou fazendo, Isso aqui pessoal, é, isso aqui não serve para nada, assim, não tem nada a ver com gatilho, isso aqui é só para mim, eu coloquei aqui, para mim, pôr a mão aqui dentro, Tem um espaço para passar meu braço aqui dentro da minha mão, para eu armar o gatilho lá embaixo, beleza? Então, tá aí, esse aqui agora vem aqui ó, como a armadilha já tem esses ferros aqui, então lá embaixo isso vai ficar assim ó, vou colocar aqui mais perto, mais próximo, Isso aqui vai ficar assim ó, ela vem e encaixa aqui em cima, nesses ferros aqui ó, vem e fica assim ó, então só que vai lá embaixo, Aqui ó, aqui ó, aqui ó, beleza? Agora, eu vou puxar o gatilho aqui da porta, ela tá enroscada, peraí, deixa eu tirar o gatilho lá, que ele tá enroscado aqui por baixo, Vamos lá, vamos lá, nossa deu, passou aqui por baixo da armadilha, tá enroscado aqui, peraí, vamos lá, Vamos lá, tô tirando aqui, desenroscando o gatilho aqui pessoal, ele enroscou aqui por baixo da armadilha, eu tô tirando ele aqui, opa, bati a cabeça aqui na câmera, deixa eu puxar aqui, beleza? Aqui mesmo? Aqui ó, por aqui, aqui, bom, aqui tá o gatilho, ele já tava na armadilha, já tava pronta, a única peça que eu repiso foi aqui dos lados pra vocês verem melhor, então ó, ela vem aqui, Ela vem aqui, ela vem aqui, e passa por baixo aqui dessa peça aqui ó, pra encaixar nela, embaixo, Ela vem aqui ó, ela vem aqui ó, ela vem aqui pessoal ó, encaixa aqui, Tá armado, lá embaixo, eu coloquei uma manga, encaixei esse gatilho aqui em cima da manga, isso aqui tá armado, A porta tá aqui, tá aberta, não tá dando pra ver porque tá bem pra cima aí da câmera aí, mas a porta tá aberta, o gatilho tá encaixado lá, e aqui, E aqui, vou dar uma pra baixo aqui ó, isso aqui é a porta, tá aberta, Aí o gatilho, opa, saiu aqui da, o gatilho vem aqui pessoal ó, o gatilho vem lá embaixo ó, aqui no meu dedo ó, Aí, ele fica aqui com a, qualquer fruta aqui, encaixado em qualquer fruta aqui, Aí o bicho pega aí, desarma a armadilha lá, beleza pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, se inscreve no canal, e deixa aquele like.